DJ Hellkiller, preparou outra batida da... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa São pico, são pico, essa é a clave dela, são pico, são pico São pico, são pico, são pico DJ Project Ferro, o bode que é mais fácil que você Pico, são pico, são pico, são pico Esse é o que você quer, deixa o pico Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.